Os novos equipamentos foram entregues na manhã desta segunda-feira na Arena da Amazônia. Entre eles, mais de 70 viaturas de 4 e 2 rodas, 10 lanchas e 4 mil aparelhos de segurança. Um investimento que vai custar mais de 3 milhões de reais. Na prática, isso significa uma maior tranquilidade para a nossa população. Porque aí o policial vai ter condições de se deslocar, o policial vai ter um armamento de melhor qualidade. Hoje nós estamos entregando, por exemplo, o cinto com o coldre que carrega a pistola-bereta 9 milímetros. Era o restante que estava faltando para que 100% da polícia tivesse todo o seu armamento trocado. Os equipamentos, viaturas e lanchas vão ser destinados à polícia civil e militar do Amazonas. O objetivo é que os novos aparelhos auxiliem no combate à criminalidade em todo o Estado. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, também compareceu à entrega dos materiais nesta manhã. Segundo ele, algumas regiões do Amazonas demandam mais atenção das polícias e vão ser beneficiadas com os novos equipamentos. Se nós compararmos os dados de 2021 com 2022, nós tivemos redução na maioria dos municípios de homicídios e outros indicadores criminais. Coari foi uma exceção. Nós estamos dando uma atenção muito especial à Coari. Com os candidatos aprovados no concurso da Polícia Civil do Amazonas recentemente, a expectativa é que a segurança pública do Estado seja ainda mais reforçada nos próximos meses. Mas este ano, 2023, nós teremos logo logo a Polícia Civil com seus delegados, investigadores, peritos, escrivães, assumindo seus postos do concurso público. E também nós vamos ter aí policiais militares que vão começar a fazer a parte da capacitação. E se Deus quiser, em setembro, outubro, teremos aí mais policiais militares nas ruas.